E aí galera, beleza? Quem fala é o Luguin, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, seguinte, mais um vídeo de Skywars aqui no canal, estamos aí insanamente trazendo quase um vídeo de Skywars todo dia E galera, hoje a gente vai jogar o modo ranked, porque eu fiquei alguns dias sem jogar ranked, porque eu fui viajar, deixei algumas partidas gravadas pra vocês E muito provavelmente eu tô muito mais longe do que eu tava antes na questão da minha posição no ranking, né? Então vamos ver se a gente consegue subir aí um pouco mais no ranking aqui do Skywars ranked, não é mesmo? E me digam aí se vocês já enjoaram de Skywars ranked ou se vocês querem que eu continue postando aí numa frequência bacana, beleza? Eu vou ainda dar aquela alternada que eu falei entre o Skywars ranked e o Skywars padrão, né? Mas, por enquanto eu tô curtindo jogar mais Skywars ranked do que o Skywars normal Então vamos ter aí bastante vídeo de Skywars ranked aí no canal Peguei uma poção de speed, meu Blaze tá ali regaçando todo mundo Esse cara aqui não toma porrada, meu Deus, você tá pouco lagado, hein, meu filho? Meu Deus do céu, o cara tá mais lagado que o Batman E eu já vou fazer o seguinte Vou matar esse cara aqui O cara nem vai relar, nem vai relar, meu filho Já vai vir outro por trás também Vou matar você também ao mesmo tempo Mata tudo ao mesmo tempo aqui, moleque Meu Blaze tá ali, insano também Morre aí você, morreu você Tá muito fácil aqui Ai, meu Deus do céu, vou sambando na cara dos caras Ok, vamos esperar isso aqui terminar e aparecer ali o resultado Pra eu ver em qual posição que eu estou Beleza, a gente tá na posição 4 mil Entre o 0.9% dos players Eu tava em 3 mil no último vídeo Ou seja, mil pessoas me ultrapassaram Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer um vídeo bem grande aqui Vocês reclamam que meus vídeos Skywars são meio curtos Que tem só 17, 18, 19, 20 minutos Vamos fazer um vídeo aí com uns 25 minutos Eu não sei se esse vídeo tem 25 minutos ou não Mas você já sabe Então, se ele tiver um valor alto aí Próximo do que eu acabei de falar Já deixa o like, tá ligado? Porque daí a parada já vai ser insana, mano Vamos ver se tem alguma coisa Nossa, cara Pela primeira vez na história Eu acho que eu consegui Eu preciso de blocos Eu acho que pela primeira vez na história Eu consegui Não veio bloco na minha ilha, cara No lugar de vir bloco veio uma maçã dourada Pela primeira vez na história Uma maçã dourada Eu nunca tinha visto isso acontecer antes Mas Eu acho que com 4 terrinhas A gente chega no Fist Apesar de que a gente vai chegar Meio que atrasado já Já tem um cara ali pegando itens Ele já vai vir direto pro PVP Só que eu tenho uma espada boladona, né, meu jovem? Então você já vai tomar Aquele combo Na cara Eu vou comer uma maçã dourada Esse cara tinha duas maçãs Que ele tinha pegado aqui do Fist Eu tenho mais maçãs Poção pra caramba Um peitoral encantado Tô jogando coisa fora aqui Faz uns 4 dias que eu não jogo Skywars Então já meio que perdi a prática já Vamos jogar umas bolinhas Pra deixar aquele cara ali em choque Não Não Para de jogar ovo Para, meu filho Sabe que você não vai me matar? Olha lá, mano Toma esse combo aí na sua cara Nem relou, mano Nem relou Meu Deus do céu Tamo insano Vou tentar ganhar 15 partidas Sem perder nenhuma hoje Na moral, mano Na moral Na moral 2 barra 0 Vamos ver se a gente consegue manter aí Esse streak bom de vitórias Eu percebi que o meu monitor Tá meio perto da minha cara, mano Tá meio Tá meio perto da minha cara Eu vou colocar esse negócio pra trás Porque eu não consigo enxergar nada direito Ok Vamos lá Pegamos já tudo que a gente precisa Só faltar Nossa De novo Massa dourada Ou Na moral Ou eles melhoraram os baús do Fist Ou eu tô dando muita sorte, cara Porque massa dourada No comecinho É uma coisa muito gostosa E eu tenho que jogar bastante Skywars também Pra ganhar mais dinheiro E dar um upgrade No meu kit Da espada E do encantamento Tá ligado Porque eu tô ligado que Dá pra fazer isso Então Vamos tentar fazer isso em breve Opa ele pra um level maior ainda Tem mais um cara vivo Que tá ali Peraí que eu tinha coisa pra colocar aqui Ele tem Arc Flash, esse maluco Eita Ele pode me derrubar Ele tá tentando matar meu Blaze Que lazarento Ninguém mata meu Blaze E sai ileso, cara Você não sabia disso? Ninguém mata meu Blaze E sai ileso Mano, eu vou atrás de um Arc Flash Só pra encher o saco desse cara, mano Porque esse cara Tô ligado que ele vai ficar enchendo meu saco O dia inteiro Com esse Arc Flash dele Beleza Quero ver se você aguenta Contra o meu Arc Flash, meu filho Aham Agora eu também tenho, otário Só que eu sou melhor que você na mira Tá ligado? Vai quebrando aí Vai quebrando aí o caminho Que eu vou aí Tirando toda a sua vida Com essa merda aqui Nossa, quase que eu fui seco e morro, mano Botou fogo, né? Vai lá no Void Com esse isqueiro de merda aí Horrível 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 Três vitórias, galera Beleza Tamo bem Tô me sentindo bem treinado Tá ligado? Tô me sentindo bem aí Bom no PVP hoje As coisas estão fluindo do jeito que eu quero Qual que é esse mapa aqui? Já joguei nesse mapa Esse vídeo? Acho que não Acho que não Ou já joguei Sei lá, mano Já nem esqueço Nem lembro mais Eles já estavam Já estavam na hora de lançar Os mapas novos, eu acho O pessoal aqui do Hypixel Porque esse meio game aqui lançou Me corrijam se eu estiver errado Mas acho que vai ser bem próximo aí Do que realmente Aconteceu Mas eu acho que ele lançou faz uns Dez, doze dias Os caras não colocaram mapa novo ainda, mano Tá na hora já, hein, galera Do Hypixel Colocar aí Novos mapas, hein Tem que falar em inglês It's time To put new maps Motherfuckers Beleza Esse cara aqui já tomou na cara Já Tomou na jabiroca Como é que fala? Não sei falar Não vai fugir não, meu filho Não aqui Ah, mano Eu queria aquele peitoral de diamante Que ele tava Bosta Só que ele voou pro Void Quantos players tem? Tem só aquele cara Ô, louco Olha o tanto de poção Que eu tenho aqui, mano Deixa eu jogar uma dessa Só pra, tá ligado? Dropei minha espada, mano Meu Deus Que que eu tô na cabeça De dropar minha espada Que que eu tenho na minha cabeça Para dropar A minha espadita Quatro vitórias E nenhuma derrota Isso que eu não jogava Skyward Faz uns quatro dias, hein Cê tá louco, moleque Aqui é treinado Memória muscular De novo esse mapa, véi Acho que é Quarta vez que eu jogo esse mapa Terceira vez, sei lá Mas a gente ganhou todas, né Então Tá suave Ah, tem o nome dos mapas ali O nome desse mapa é Agni Temple Aí eu posso ficar De olho Mano, eu queria que a armadura Tivesse ali em cima Daí eu já teria rushado Direto pro Fish Nossa, eu coloquei O item errado Merda Boa Ok Tamo bem ainda Vamos pro Fish Rapidão Quero bater aí Cinco vitórias Sem perder nenhuma Tem um cara na esquerda Espero que ele não rushe em mim Nossa, cadê minha bota, véi? Esqueci de colocar a bota, mano Eu não tinha uma bota de diamante Acho que não Ah, comer maçãzinha, né Você tem que fazer aspecto, meu filho Eu devia ter comido maçã, mano Vou me dar mal Se chegar algum cara por trás Ah, vou perder a primeira Lazarinto Lazarinto Ai, meu Deus Odeio quando os caras Vêm por trás E me pegam Desprevenido E totalmente Sem vida Olha lá A gente tá em 3.674 No ponto 7% Do mundo E hoje Estamos aí 5 barra 1 Ô, esse mapa aqui é bom Nunca perdi nesse mapa Nunca perdi nesse mapa Ó, o objetivo É tentar chegar entre os mil Já falei pra vocês, né A gente já subiu Quase mil hoje Então De mil em mil, mano Cara, cinco partidas Se eu subir mil Tá bom pra caramba, véi Tamo subindo bem aí Beleza Vamos aqui Tentar ruxar Não vou nem ruxar pro fish Nesse mapa Porque lá geralmente Rola muita treta Logo de cara Eu vou tentar Vem aqui pro lado Ai, meu Deus Joguei a poção Não era pra ter jogado Essa poção de regeneração agora Vamos vir aqui pro lado Porque tem um baú ali E tem dois caras Ali na frente já Ó Deixa eu ver o que eu ganhei Blaze Speed E health Ok Eu tenho umas bolinhas de neve Tem um cara só Dominando fist Eu acho Acabei de ver o nome dele ali Mas esse cara aqui Já vai morrer Ele tinha arc flash, hein Podia ter pegado A arc flash dele Aquele cara ali Jogou uma poção de regen Então vou ficar meio esperto Enquanto isso Tem um cara que tá Dominando fist, mano Não gostei muito disso Eu tenho um Blaze Que não tá fazendo nada Meu Deus Chega de jogar bolinha Na minha cara, desgraçado Para, para O cara tem O que? Trinta packs de bolinha de neve, mano? Vai, passa aí Você é macho Vai correr por quê? Ai, ai, ai Corre da minha espada Seu lixo Quase morri dele ainda Nossa, onde é que o cara tá lá? Não Ah, mano A bolinha demorou três dias Para ser lançada, velho Vocês viram isso? Não tô ficando louco não, né? Três anos a bolinha Para a bolinha sair Tá, aquele cara tá com Peitoral de diamante Tá com espada bem encantada Vamos ver se a gente consegue Recuperar aqui nossa vida Enquanto isso A gente vai tentando Fazer nosso caminho Para chegar no fist É bem provável Que ele tenha Bolinha de neve Arc flash talvez não Porque ele ainda não usou Tá ligado? Eu se fosse ele Já teria usado arc flash Se eu tivesse Vamos aqui tentar Dar um dano de queda nele Deixar ele putinho Odeio quando fazem isso em mim Fico super puto Sempre funciona Tá ligado? E eu não tenho Poção de regeneração Só tenho poção de speed Cara Ele tem massa dourada Caraca Esse maluco tá chato, hein? Bom, vamos tentar Fazer o seguinte Não Nossa Mano Como que eu não vi Esse bloco na minha frente? Bom, galera Perdemos duas partidas seguidas Faz parte do processo Ai, ai, ai De novo esse mapa, mano Caraca Só cai esse mapa agora, velho Tá de sacanagem Mas enfim Perdemos duas Ganhamos cinco Vamos tentar aí Melhorar Essa merda desse KD Tá ligado? Tá feia a situação Vamos rápido aqui Eu não peguei bloco Desgraça Ah, mano Hoje eu Nossa, velho Hoje tá foda, mano Tô desperdiçando poção Tô fazendo tudo errado Na moral, mano Tô me matando Tá ligado? Olha as coisas que eu faço, mano Eu coloco o próprio bloco E eu me mato Pro próprio bloco, mano Que burro, mano Que burro Vai, pelo menos o fist É meu dessa vez E, ô, se eu pegar o fist Ninguém tem chance Ah, olha o fist que vem, mano Sem mancada Quando são os outros caras Vem até armadura de ouro De armadura de ouro É ruim pra caramba Não fez sentido É até armadura P5 Bagulho, tá ligado? Quando sou eu, mano Só vem merda Tá, os caras tão ali Tudo boiando, velho Tudo vacilando Ninguém é pro fist, mano Esses caras são um cabaço Vamos matar um por um Então, que eu tô puto Depois de perder Essas duas partidas Na moral, velho Tem um cara aqui embaixo Onde tá o cara Que tava aqui, mano Onde que ele foi parar, velho O cara não tava aqui agora Ah, ele tá ali, ó Ô, minha Ô, meu orcflash Tá retardado hoje Sem mancada Deixa eu fazer um teste Olha isso Agora foi normal Vocês viram que eu soltei ele Mó forte O bagulho foi mó fraquinho, mano Eu falo que esse servidor Do Hypixel é um lag só Tá ligado? Hashtag internet justa, mano Que merda, velho Certeza que eu tô Com a internet Tudo bugada já Caso eu saia bosta Vai, vamos lá Nossa, tem um cara na frente Tem outro cara que já tá ali na frente Já Ô, aquela flecha não pegou Minhas flechas não tão pegando hoje, mano Não tão pegando Simplesmente Não pega flecha nenhuma Olha o combo que esse cara Nossa, mano Quase morri pro cara Vai, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Aquele cara ali tá boiando Vacilou, vacilou 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 Não vai morrer nunca O cara tem um blaze Ô, como esse cara tem um blaze, mano? Pera aí que eu tenho flecha Vamos ver se... Ah, é possível acertar O cara vai ficar camperando lá, mano Sério isso, velho O cara tem um fucking blaze Vai ficar camperando, mano Que cara chato, mano Ah, acabou minha flecha Eu vou atrás desse retardado Que se dane Nossa, tava cheio de armadura aqui Nem me toquei Bora Odeio o cara que campera Tá ligado? 10 minutos de jogo O cara ainda tá Na ilha deles Vai ter refilma Nunca vi refil No Skars Ranked Primeira vez da história Que eu vejo isso aqui acontecer Na moral Esse cara é muito camper, mano Tá, vamos... Eu pego a bota Ela volta, mano Ela volta O bagulho volta, mano Fora do normal Ai, meu Deus Isso aqui vai custar mais caro Do que eu tenho Boa, boa Arco Power 2 Tem aqui um monte de coisa boa O blaze do cara não sai Ele dali Não para de tirar meu saco Agora, onde é que esse maluco tá, mano? Ele tá pegando todos os baús que existem na ilha dos outros Vai tomar... Nossa, vai tomar um combo na cara esse maluco agora Que vai ser gostoso, mano Na moral Ó O direito até é MLG Toma aí, otário Fica aí camperando o jogo inteiro, seu boçal de merda Tá atirando com a minha cara, rapaz Beleza, galera Esse mapa aqui eu gosto É um mapa gostoso de jogar Tava na hora de adivinhar Acho que é um dos melhores E esse aqui é um mapa que eu quase nunca perco Então... Vamos ver se vai dar bom Essa partidinha aqui Só preciso de Boa Bloco Isso que eu precisava Vamos direto jogar nossas poções aqui no chão Esse mapa aqui a gente já pode se jogar aqui assim, ó Dessa vez eu tomei um dano desgraçado Mas caraca, moleque É um tanto de coisa boa que já veio A espada ali é de Fire Aspect Uma espada muito boa Mas eu não vou usar ela, não Eu vou usar a minha de Sharpness mesmo Porque dano é o poder, tá ligado? Caraca, tá cheio de item bom hoje, véi A gente tem aqui Blaze Poção de Speed Uma bota boa pra caramba Um cara em cima da gente Eu não peguei flecha Que burro que eu sou Por que eu não peguei flecha? Não tinha flecha onde eu tava? Derrubei o carinha ali Eu e o meu Blaze já vamos regaçar ele Quase morri agora Deu ruim demais Tô sentindo que eu tô com lag absurdo Tem um desgraçado atrás de mim Só que minha poção de Speed É muito monstra, tá ligado? O cara tá ali matando o meu Blaze Vou chegar aqui, ó Uma, duas 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 Du, 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 du Três, quatro, cinco Porrada Morreu já Poção Cadê o cara, mano? Cadê esse cara, mano? O cara tava aqui agora, mano O cara sumiu, véi Tô ouvindo Ah, onde é que o vagabundo tá? O cara tá ali de boa na dele Tá ligado? Só esperando pra dar o bote A gente vai chegar aqui, ó De uma vez, assim, ó Vrau Já era, moleque Foi mal aí, mas Quase ganhou de mim no PP, hein? Caraca, o maluco trocou bem, véi Oh, esse mapa aqui é gostoso de jogar Gosto bastante dele também Já tem um cara que a gente mata do lado Então o esquema aqui É já ruxar loucamente, tá ligado? Já peguei aqui Nossa, eu devia ter pegado essa maçã dourada Oh, mano Vem no meu inventário maçã dourada De merda Eu já vou pular aqui na loucura já, tá ligado? Já mato esse cara Beleza Agora eu termino de pegar meus itens Preciso dar aquela encantada gostosa na espada O fist desse mapa é muito forte Geralmente tem vários itens bons E eu talvez dê sorte dos dois caras de lá estarem tretando, tá ligado? Então eu já consigo dominar aqui tudo desse fist, mano Rapidão, tá ligado? Na verdade, já tem um cara aqui no fist Já toma aí porrada do meu esqueleto já Otário Trouxa Meu Deus O cara já tava morto GG Acho que eu contei oito vitórias Vamos tentar fazer aí umas Sei lá Mais de dez vitórias Nesse vídeo Porque o bagulho Está insano hoje, galera Arruma aí Ao top mil Que vai ser uma missão complicada, mano O bagulho é tenso, tá ligado? O problema é que eu acho que, eu acho, não tenho certeza Mas eu acho que quanto mais a gente avança aí Na questão do ranking, né? Quanto mais pra cima a gente vai Menos pontos a gente ganha Quando a gente vence uma partida E mais pontos a gente perde Quando a gente perde uma partida, tá ligado? Eu acho que deve ser assim Ou não Mas, de qualquer jeito Vai ficando mais difícil também Não vai ficando mais fácil, né? Vai ficando sempre mais difícil Tem um cara aqui embaixo já Ai, maluco, tem arco e flecha essas horas, mano Tá de sacanagem Manda esse arco e flecha aí, rapaz Vou fazer um bom uso dele Muito obrigado Tchau, obrigado Valeu Vamos colocar aqui já esses itens Já tem um cara vindo Nossa, o cara vindo pau O cara tudo lagado Meu Deus do céu, o cara mais lagado que tudo Caralho, moleque Você tá na padaria? Tá pegando, tá roubando a fada Fudeu Fudeu, tem um cara ali atrás Nossa, mano, eu fui Não, morri Não Ô, na moral A coisa que eu mais odeio Desse Skars Ranked É que Quando eu tô matando um cara Se outro cara chegar Eu tô fudido Tá ligado? E geralmente eu mato dois Toda partida eu mato dois Se não três Tá ligado? Chegando as partidas que eu perco no começo E o último cara não rela em ninguém Tá ligado? É aquele cara que campera Que não pega um item do Fist Maluco, chega, me dá uma porrada Me mata, mano Ô, fico puto Com um bagulho desse Tá ligado? Às vezes Puxar pro Fist é pior do que Ficar na sua ilha, véi Porque vai chegar um viado Lerdo Que não faz nada E vai te dar uma porrada E vai te matar, cara Fico bolado com essas coisas, mano Mas enfim Agora eu tenho arco e flecha Agora minha vida tá melhor Eu vou roubar todos os itens De todo mundo aqui, mano Esse é o segredo pra ganhar essa merda Tem um balde aqui pra nada Ó, esse cara que tá sem vida Fez o pulo Nossa, mano Você tá de shit, hein? Ô, esse é de knockback Desgraçado aí, hein? Você acha que eu não vi, mano? Tá atirando, maluco? Ó, o cara ali já me viu, mano Certeza que ele me viu Ele vai fazer uma MLG aqui Exato Você é bobo, mano O cara é bobo, mano O cara é bobo Bobão, bobão Morre aí, bobão O cara chega na minha frente E... Porra, mano Tá ligado, véi O cara chega na minha frente E defende, mano Pra quê, mano? Vai entender, mano Se o pai ali era um inscrito E não queria morrer Ô, o cara aceitou morrer Falou assim Ah, eu não aguento Vou me matar Obrigado por me matar Bora lá Acabar com essa merda aqui O cara tá cavando um buraco Na parede Esses caras que eu falo Que chega lá no finalzinho do jogo Te dá uma porrada, tá ligado? E ganha Mano, a impressão minha Ou é a terceira vez seguida Que eu tô jogando nesse mapa? Ô Só cai esse mapa, véi Tá de sacanagem Mas eu ganhei uma E perdi uma, né? Então Vamos ganhar dessa vez Ô, já tô sentindo lag, mano O famoso lag do Hypixel Olha isso, mano Eu vou tacando os bagulhos E não joga Tá ligado? Ó Ó lá Acabou o vídeo Acabou o vídeo Eu cansei de morrer Por causa de lag Eu vou tacando os bagulhos Eu vou tacando os bagulhos Eu vou tacando os bagulhos